Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem usando os produtos da minha última comprinha que eu já gravei aqui e mostrei pra vocês. Todos os produtos que eu vou usar aqui super baratinhos, alguns eu já testei, outros não. Então eu vou usar aqui juntinho com vocês. Nessa maquiagem eu vou tentar usar ao máximo esses novos pincéis. Eu vou fazer um vídeo contando um pouco mais desses pincéis também, foram super baratinhos. É um kit de 10 pincéis Kabuki. Pra começar a maquiagem eu vou usar o Magic Fix. Ele é um serum potencializador que promete aí fazer com que a maquiagem fique por muito mais tempo. Eu jurava que ele tivesse uma textura de óleo ou um produto oleoso, mas não. Ele é uma aguinha bem levinha que vem nesse conta-gota. Ele fica meio grudentinho na pele. Então com certeza é esse que vai fazer a maquiagem durar aí por mais tempo. Tá super sequinho já. O próximo produto é esse primer aqui. Ele promete suavidade e imperfeições em 100%. Ou seja, ele vai tampar aí todos os poros. Então vamos ver. Ele tem essa textura aí siliconada que eu gosto bastante. Eu vou passar aqui nas regiões que eu tenho mais poros. Disfarça muito os poros. Gostei. O próximo é essa palheta aqui de corretivo. Eu gostei dela porque ela tem várias tonalidades. Mas, gente, eu já passei o dedo em todas elas e elas não têm pigmentação. Todos os corretivos, eles são meio brancos, sabe? Com esse pincel aqui, ó, eu vou passar esse corretivo aqui, que ele tem esse tom mais salmão. Então vamos ver. Ele fica branco, igual fica na mão. E eu, sinceramente, não curti essa palheta de corretivos. Eu não entendo tantas cores pra todas elas ficarem com essa aparência esbranquiçada. Eu não vou passar no outro olho, senão vai comprometer aí os resultados com os outros produtos. Eu vou deixar esse daqui. E aí eu vou direto pra base. Então a base que eu comprei é essa daqui, Natural Look, da Ruby Rose. Minha cor é a Beige 7. Como eu falei lá no vídeo, eu não gosto muito de rebuque. As bases da Ruby Rose parecem bem rebocadas. Então essa daqui, Natural Look, então promete um look mais natural. Ou seja, uma pele com aspecto mais natural, que é o tipo de pele que eu gosto. Então vamos lá. Gente, eu tô doida pra testar essa base. Tem esses dois pincéis aqui, que devem ser ótimos pra aplicar a base. Eu vou usar esse daqui menorzinho. Gente, isso pra mim é reboco, tá? Não sei pra vocês. Mas esse daqui, pra mim, é uma base com alta cobertura. Mas ela deixa uma coisa bonita na pele. Sobre esse pincel eu gostei. Eu só acho que ele teria que ser um pouquinho maior. Esse daqui é um pouco maior. Então, desse lado, eu vou aplicar com esse pincel aqui. Eu gostei muito desse pincel. Eu só acho que ele deveria ser um pouquinho mais gordinho. Que é o que eu gosto, porque aí você acaba mais rápido, né? Mas assim, ele não deixa nenhum risco da de base. Gente, essa base aqui, pra mim, ela é cobertura alta, tá? De corretivo eu comprei esse aqui. Promete ser um corretivo de alta cobertura. Vou usar essas esponjinhas aqui, pra espalhar o corretivo. Sempre usa aquelas que são em formato de coxinha. Mas vamos ver se essa daqui funciona. Gostei também do corretivo. Eu não comprei nenhum pó, nem compacto, nem solto. Mas se vocês já tiverem aí uma dica de um pó bem legal, deixa aí nos comentários também, pra testar. Então, eu acho que pra contorno eu vou usar essa paletinha aqui, que é da cor bronze. Que ele tem esse tom aqui, pra um contorno. Eu vou usar esse daqui, pra contornar o nariz. E como blush, né? E bronze, eu vou usar ali as outras cores. Então, eu vou pegar um pincel de blush. O bom é que você já vai ali iluminando. Fica um glow muito bonito. Eu amei isso aqui, meu Deus. Eu quero comprar dessa, que tem um tom rosinha. Super bonito. Que eu acho que também vai ficar ótimo. Principalmente como blush. Tem esse pincel aqui, que eu comprei pra iluminador. Então, assim, sem espirrar nenhuma bruminha. Que eu sempre gosto de passar iluminador com bruma. Eu vou ver aqui, como que funciona esse iluminador aqui. Se ele tem aquele estourinho bonito. Eu vou usar também essa palhetinha aqui, de iluminadores. Vou misturar esse com esse daqui. Misturar esse. E aí, bota mais brilho, né? Manda mais que tá pouco. Amei. A pele tá super linda. Bem iluminada. Agora, pros olhos. Vou usar essa palheta aqui. E eu não sei, gente, o que eu faço nos olhos. Como eu vou usar um glitter depois que ele é mais dourado. Então, eu vou puxar essa maquiagem pro marronzinho, dourado, cobre. Vou mais por essa vibe, então. Tem esse pincel aqui, que eu acho bom. Eu acho que ele vai ser bom pra aplicar sombra e esfumar. Vou começar com esse marronzinho. Esse pincel, eu acho que ele é mais pra detalhe. Acho que pra esfumar, assim, bem. Ele não esfuma. Então, eu vou usar esse aqui que eu tenho, que ele é um super... Esfuma sozinho esse pincel, gente. Adoro ele. Esse pincel é o B143. Agora, por toda a pálpebra, eu vou aplicar esse daqui, meio cobre. Vou aplicar com o dedo mesmo. Eu acho que eu deveria ter pego essa sombra aqui, que ela é mais dourada. Vou botar aqui no comecinho do olho. Pra esses cantinhos, assim, esse pincel é o ideal. Vou aplicar esse marrom mais escuro aqui. Bem no finalzinho do olho. E agora, vamos à sombra de glitter. É um dourado bem bonito. Eu vou depositando, assim, com o dedo mesmo. Eu não sei se é essa cor, mas eu não achei um glitter tão incrível, assim. Não sei. Eu vou comprar outras cores pra testar. Eu não sei se é porque tem essa maquiagem também ao fundo. Eu esperava mais essa sombra. Não sei. Não é feia, né? É longe de ser feia, mas eu não gostei tanto. Vamos às máscaras de cílios. Vou usar essa máscara maravilhosa. Gente, esse aplicador eu já falei várias vezes, mas de longe é meu aplicador favorito. Eu quase não tenho cílio, gente. É bem clarinho, olha. E olha a diferença em uma camada. E é só isso mesmo. Só vou passar uma camadinha, que eu vou usar cílios postiços. Com esse mesmo marrom que eu usei nos olhos. Eu vou passar aqui frente aos cílios. Eu comprei essas duas outras máscaras aqui, mas em outros vídeos eu vou mostrando elas, tá? Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. E agora é a hora dos cílios postiços. E eu comprei esses cílios aqui. Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. Acho que eu vou usar esse aqui, olha. Eu fiquei muito apaixonada quando eu vi esses cílios. Vamos usar os cílios postiços. Ele é um pouquinho mais durinho ali na basezinha dele. E isso torna mais difícil um pouco a aplicação dos cílios, tá? Ele não é aqueles cílios que, tipo, nossa, é muito fácil colocar. Mas... Eu gostei muito dele. Não tem um efeito de nossa, que super cílios. Mas já muda o olhar aí completamente. Amei. Ah, e outra coisa que eu comprei. Eu não comprei nenhum batom, gente. Me indique aí batom, assim. Daqueles que não saem de jeito nenhum. Que eu tô em busca desse tipo de batom. Assim, eu já tenho muito batom, cara. Eu não sei onde vai parar tanto batom na minha penteadeira. Mas, se vocês souberem de um batom novo, lançamento. Que não sai de jeito nenhum. Já fala aqui pra mim. Pra eu correr pra comprar. E eu falei lá no vídeo que eu tava querendo muito lip tint. Só que... Eu não gostei muito do efeito de lip tint na boca. Eu não sei se foi as marcas que eu experimentei. Eu não vi aquele efeito de boquinha rosadinha. Que eu vejo em foto. Não gostei. Aí eu vi numa loja vendendo esses batons aqui. Quem lembra? É batom mágico. Ele muda de cor. E aí eu falei. Gente, melhor que lip tint é um batom desse. Porque ele é da cor da boca. Ele vai ficando da cor da boca quando você passa. E ele não sai, né? Não tem nada a ver com essa maquiagem, né? Que tá super carregada. Eu já tô usando bastante ele, tá? Então eu vou passar ele aqui pra vocês verem. Então é sim meu lip tint. É com esse batom aí da vovó. Não sai da boca. Esses eram produtos que eu já pesquisava pra comprar. Então não foi uma surpresa pra mim. Eu gostar de todos eles. A única coisa que eu não gostei realmente foi essa palhetinha. Não rolou pra mim. Eu achei que seria uma boa opção por ter vários tons, né? Mas todos eles ficam esbranquiçados. Então tem que ser pra uma pele realmente bem branquinha, bem rosada. E aí sim, eu acho que vai dar certo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E siga nas redes sociais. No Instagram, eu sou arroba alinhamorinha. Então me segue lá pra gente ficar pertinho. Comenta aí quais produtos você acha que eu tenho que testar aqui no canal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, comenta, compartilha. E eu te aguardo nos próximos vídeos.